A gente tava conversando antes, gastando papo aqui antes de começar, então vamos, como que, você é professora, qual é a sua formação? Eu sou formada em Letras pelo FMG, sou de Belo Horizonte, moro em São Paulo desde o início da pandemia, olha que maravilha. E fiquei conhecida... Como cosplay da Gal Gal. Eu quero só a conta bancária dela. Você nunca se vestiu de Mulher Maravilha? Gente, se alguém quiser me dar uma fantasia... Você ia fazer um sucesso, imagina se CXP aparece ela de Mulher Maravilha. Não, e aí sabe o que eu posso fazer? Eu posso pegar aquele cordão dela, aquele chicote e falar assim, sujeito predicado. Você sabe que aquele chicote é o laço da verdade, né? Exatamente, eu vou saber se o aluno sabe ou não, se a pessoa sabe ou não, olha que delícia. Preposições! É, quero todas agora! Então, onde que eu tava, Gal Gadu? A sua formação... Pois é, aí eu, na verdade, eu trabalhei em 13 lugares, em 13 instituições de ensino, fui demitida de 10. Por quê? Porque eu colocava os alunos em pé, 200 alunos cantando a música, o funk da crase, sabe professora doida? Sim. Sou eu. Assim, no dia em que eu ia dar aula, nenhum professor conseguia dar aula. Eu era assim, eu era insuportável para os professores. Mas os alunos gostavam. Os alunos gostavam, os pais, as mães, entre eles eu fazia sucesso. Porque, veja bem, quando que um pai vai esperar que o filho dele... Gente, tem uma calcinha na minha frente, como é que eu vou... Como que eu vou me concentrar, gente? Eu olho pra frente, tem uma calcinha. Tem como pegar essa calcinha e mostrar pro povo, gente? Tem, já tá pegando lá, não pega? É, eu tô desconcentrada vendo a calcinha. É, ou foi um presente inútil que eu ganhei. De um cara, de um homem. Não tá pegando ali. Não tá pegando? Olha só, gente, sabe? Eu estudei tanto na vida, trabalhei tanto pra quê? Pra dar uma entrevista vendo uma calcinha, né? Aqui. E é uma calcinha sem usar, hein? Sem usar, novinha. Bonita a calcinha. Bonita, foi o... Bonita. Quem foi? Michael Kister. Michael Kister que trouxe. Então, é... E aí, o que que ocorria? Veja bem, o menino entrava no carro depois da aula falando... Mãe, eu sei todas as preposições. Mas como? Porque eu cantei a música. Que música anti, após, até, com contra, de, 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 em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sobre, traço. Uhul! Entendeu? Então, assim, aí os pais se apaixonavam por mim. Os meninos... Uma das frases que eu mais ouvi a vida inteira foi... Cara, com você a aula passa muito rápido. É muito legal e tal. Português é tão chato, mas com você é legal. Enfim, só que eu acho que eu ia pro nível dos alunos. Em termos de maturidade, sabe? Eu brincava. Às vezes eu tava aqui dando aula com um copo na mão, água, e o menino tava assim, meio com sono, eu virava o copo nele. Sabe? Fazer assim... Aí, que isso? Acorda! Sabe? E, obviamente, ainda mais em uma época tão politicamente correta, isso era um grande problema. A professora que joga água na cara do aluno. Porque o aluno em si nunca reclamou. É. Isso que é interessante. O aluno em si nunca... Eu fico olhando pra câmera ou fico olhando pra você? Pra mim, pra mim. Tá bom. O aluno em si nunca reclamou. É... Quem reclamava o aluno comentava com outro aluno que comentava com o professor. Aí o professor ia ter a coordenação e falava... Aquela Cíntia jogou água na cara do aluno. É, fica só o papo isolado, não vê o contexto. E não vê que eu deixei o aluno jogar em mim também. É. Entendeu? Já aconteceu de eu estar no meio da aula. Sabe quando o aluno tá falando? E eu tô lá com o pincel, né? No quadro e tal. Aí eu só virava assim... E jogava na cabeça do aluno o pincel. Sabe? Jogava. Aí depois, quando eu virava o aluno... E jogava o estojo em mim. E eu fui muito feliz fazendo esse tipo de coisa. Mas eu não sei por que as pessoas me demitiam, sabe? E você não perdi o controle da sala, né? Porque é difícil isso, né? Gente, eu nunca tive problema de indisciplina. Eu não sei o que é... Assim, obviamente, um ou outro falando. Você falou, psh, cala a boca. Entendeu? E eu dava apelido pra todos os alunos. Dava apelido até dizer, chega... Ô, filhote de Pintacilgo, cala a boca. Ô, Ana Maria Braga, tá achando o quê? Eu brincava com todo mundo. Só que aí veio, né? Essa onda aí de que não pode. Uma vez, pra você ter ideia, Eu chamei o menino de Tom Cruise. Porque ele era a cara do Tom Cruise. A cara, a cara. A mãe dele é minha seguidora até hoje. Uma fofa. E aí, eu falei, ô Tom Cruise. E aí, cadê o dever de casa? Aí, pegou o Tom Cruise. Eu não fui chamada até a coordenação, Porque eu não poderia chamar o menino de Tom Cruise. Porque o outro menino, Que não era tão bonito quanto o menino, Ia se sentir menor. Porque um é Tom Cruise, então ele é o quê? Brad Pitt. Sabe? Aí, eu falei com a coordenadora, Eu falei, cara, bem-vinda à vida real. A vida real é assim. Uns são mais fracos, Outros são mais fortes, Uns são mais bonitos, Outros são mais feios. Uns são mais rápidos, Outros mais lentes. É, e cada um vai lidando com as suas limitações. E por aí vai, sabe? Então, eu achei muita babaca. Olha, honestamente, eu achei que, Assim, pelo menos pra mim, Esse meio pedagógico foi muito babaca. Foi muito babaca. E aí, eu achei que,